A paz do Senhor, queridos irmãos, é um prazer estar com os irmãos de mais uma vez, para juntos aprendermos a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Estamos já em um novo mês, nosso mês de maio, mês conhecido como mês das mães, também das noivas. Embora esse mês seja um mês atípico dos anos anteriores, mas acreditamos que a bênção do Senhor há de acompanhar todas as nossas irmãs, todos os nossos irmãos em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar estudando a palavra do Senhor, que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. E vai tratar, vai abordar sobre a questão da salvação, a questão da libertação, a questão da transformação e também a questão da nossa fé, da nossa vida espiritual. E sabendo que nós não fomos, em momento algum, salvos, segundo a palavra, pelas obras que alguém vier a fazer, a realizar, não. Nós somos salvos pela infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa lição de hoje vai tratar, então, sobre esse assunto muito importante, mas, porém, antes eu quero orar com você, agradecendo a Deus por tudo, por mais uma semana que terminou ontem e outra que inicia-se hoje, podendo agradecer por tudo. diante de tantas perdas, mas, se estamos aqui, é porque o Senhor tem, por misericórdia ainda, preservado a nossa vida. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã de domingo ou em qualquer outro momento em que os teus filhos estarão comigo estudando esta lição. Então, o desejo do meu coração é que a tua bênção alcance o coração do meu irmão e da minha irmã e que eles sejam grandemente abençoados por ti, nesse momento em que nós estamos passando. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a nossa lição tem como nosso textuário escrito dessa seguinte forma. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está escrito aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática vai dizer assim, Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Recebemos, então, o direito à vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe está aos Efésios, capítulo 2, do versículo de 1 a 10. Eu vou ler o versículo 1 e 2 e depois o versículo 10, que diz assim, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 10. Porque somos feituras sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, esse texto já vai nos dar uma ideia que nós somos vivificados por meio de Cristo. Somos vivificados pelo nosso Senhor. Através da sua vida, nós tornamos a viver novamente. O nosso objetivo nesta lição, ele vai revelar a graça salvadora de Cristo e esta graça nos garante, então, a vida eterna. Nos objetivos específicos, nós teremos como refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, é informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. A nossa salvação procede de Deus e não das obras. E também refletir acerca da nossa natureza pecaminosa. Todos pecaram e, destituídos, estão da glória do Senhor nosso Deus. A nossa introdução vai dizer assim, A presente de sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Esta lição, então, ela vai nos dar essa ideia que todos nós que somos salvos, nós somos salvos por intermédio do sacrifício de Cristo. E esse sacrifício de Cristo, uma vez concretizado na cruz do Calvário, é algo que nós não merecíamos. A salvação é algo que o ser humano não merecia. Por mais que a pessoa julgue ser uma pessoa boa, ela não merece esta salvação. Esta salvação é um presente de Deus. É uma dádiva do Senhor nosso Deus. Nós iremos tratar, nos tópicos da lição, no primeiro tópico, vai ser a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nos subtópicos, nós falaremos sobre a nossa condição anterior e também nossas ofensas e pecados. Esse vai ser o nosso primeiro tópico. Vamos lá, então. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Regeneração. A interpretação mais simples é regeneração, gerar de novo. A nossa velha natureza, ela se degenera, ela se corrompe por falta de Cristo, por falta de Deus e por influência direta do pecado. Uma vez que nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus, nós somos regenerados. Nós somos gerados de novo. Então, essa regeneração é algo maravilhoso que vai acontecer na vida daquele que nasce para a exaltação do nome do Senhor. No primeiro subtópico, vai falar sobre a nossa condição anterior. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego é paraptoma, que tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Então, esta ofensa e pecado nos dá uma ideia de quê? De algo que alguém comete de forma, já sabendo o que está fazendo. Quando alguém faz algo e ele não sabe o que está fazendo, aquilo ali vai ter um tipo de julgamento. Mas quando ele faz algo premeditado, a sua culpa ainda é maior. Então, as ofensas e, no caso, o pecado, era algo que, sendo parte da natureza humana, iria fazer com que ele ficasse cada dia mais andando em falso, tomando decisões deliberadas que, na verdade, vai contrariar a palavra do Senhor nosso Deus. E o termo para o pecado, no grego, dá uma ideia de amartia. O que é amartia? Na sua colocação mais simples para o nosso entendimento. É o quê? É aquele que erra o alvo. Então, vamos lá. A ofensa é eu agir de forma deliberada, enquanto o pecado é quando eu erro o alvo, é quando eu erro o objetivo, é quando eu erro aquilo que Deus estabeleceu para mim. Lembremos bem que Deus estabeleceu para a raça humana, desde Adão e Eva, a salvação. Deus não nos destinou para a ira, vamos dizer assim, para o inferno, para estar com Satanás e os seus demônios. Não. Deus nos destinou para uma vida eterna com ele. A consequência, se alguém vai para o fogo do inferno, na consumação dos séculos ou não, não é assim o desejo de Deus, mas é a consequência do pecado deliberado que a pessoa comete e também, porque ele não visa acertar a sua vida diante de Deus. Pelo contrário, ele está sempre errando o alvo, está sempre errando o objetivo. Se a palavra manda ele fazer algo que glorifique a Deus, ele quer fazer exatamente o contrário. Então, a amartia é o que descreve errar o alvo. Em vítimas disso, o homem, se a natureza decaída, é diagnosticado como morto. Por quê, irmãos? Porque o pecado, ele gera a morte. O pecado leva o homem a viver afastado de Deus. E, consequentemente, o viver afastado de Deus é morte e morte eterna. Morte com sofrimento eterno. Não é aquela morte morreu, acabou, como alguns pensam, alguns estudiosos pensam, e até alguns teólogos contemporâneos vão também ter esse pensamento. Já não acreditam mais nem em céu e nem em inferno, mas nós acreditamos que existe o céu, que é a morada de Deus. Mas também existe o inferno, que é a habitação de Satanás e os seus demônios, onde todos aqueles que rejeitarem a salvação em Cristo, infelizmente também irão para lá, irão padecer lá por toda a eternidade. Por isso que, como diz o texto em que lemos, que Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em bondade. Deus é rico em sua graça. Deus é rico em tudo que ele faz em relação a cada um de nós. Aí ele diz, então, que esse diagnóstico é algo terrível. O homem está como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Por mais que tenha uma vida física, por mais que tenha uma vida intelectual, por mais que tenha uma vida acadêmica, fora de série, formidável, ainda assim, a pessoa está morta espiritualmente. E, na verdade, queridos, qual é a pior morte que alguém pode ter na sua vida? Será que é somente a morte física? Não. A morte espiritual é a pior morte que alguém pode experimentar. Porque a morte física ainda pode levar o ser humano a se aproximar de Deus. Enquanto a morte espiritual vai levar a pessoa a tomar um caminho que se começa próximo de Deus, mas ele vai distanciando de Deus. Até que vai conduzir essa pessoa ao sofrimento eterno. Vai conduzir a pessoa ao lago de fogo e enxofre. Por isso que o desejo de Deus é que nós alcancemos a salvação e estejamos no céu com ele, adorando o seu santo e poderoso nome. Aquele que está morto, logo o seu corpo está inerte. E se ele está inerte, ele não consegue atender aos apelos, aos convites, aos despertamentos, ao toque de alguém. Mas graças a Deus, se nós usarmos a nossa sensibilidade ainda, é possível, a exemplo fisicamente de Lázaro que estava morto, ouviu a voz de Jesus Cristo. Do mesmo modo também, alguém que está morto no pecado, ele ainda pode voltar dessa sonolência, dessa morte espiritual. E ouvir a voz do Espírito Santo lhe chamando para esta vida tão importante. Isaías, capítulo 59, versículo 1, vai dizer que esse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aí no versículo 2 ele vai dizer, porém, os vossos pecados falam em separação entre vós e o vosso Deus. Embora a misericórdia de Deus seja grande, seja imensurável, que não dá para nós medirmos, porém, algo simples pode nos afastar desta misericórdia, que é o pecado. Porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado distancia o homem de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Para que nós não estejamos inertes, mortos, não estejamos indiferentes à voz do Senhor, mas prontos ao ouvir a voz do nosso Senhor. No nosso segundo subtópico, diz nossas ofensas e pecado. A má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração, antes de ser gerado de novo. Então, queridos, todos nós, antes de aceitarmos ao Senhor, nós estamos presos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, nos nossos erros, nas más conversações, nas más falas, com palavras torpes, com palavras muitos, infelizmente, às vezes, você não pode nem ficar perto, porque de cada dez palavras que falam são oito palavras, palavras de baixo calão, palavras que são palavrões, são palavras que não dá nem para a gente descrever. Por quê? Porque a sua conduta é uma conduta errada, por isso que ele ainda vive assim, sendo influenciado no andar do velho homem, por isso que nós andamos como o novo homem em Cristo Jesus. Aí fala, no 2.1, andaste segundo o curso deste mundo, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, furto e mentira. Aí eu pergunto aos amados irmãos, está diferente de hoje? Não está diferente de hoje. Hoje, o homem está vivendo exatamente assim, está vivendo segundo o costume do mundo. E infelizmente, queridos, infelizmente, com tristeza, eu direi isso agora, que muitas igrejas também, muitos líderes, muitos obreiros, muitos membros da igreja, também se deixam levar pelos costumes do mundo. Costumes estes que contrariam a palavra do Senhor nosso Deus. E isso traz, em relação à vida cristã, algo que vale levar a estar distanciado de Deus, distanciado da misericórdia do Senhor, distanciado da presença do Senhor nosso Deus. A imoralidade está tomando conta, o furto tem tomado conta, a mentira tem tomado conta, a corrupção tem tomado conta, as alianças têm sido quebradas por outros motivos, por outros desejos, por outros pensamentos. e às vezes até a aliança cristã também tem sofrido essas alterações. Por quê? Porque o homem que uma vez faz compromisso com Deus, de repente ele quebra esta aliança. Que Deus nos ajude a mantermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Que nós venhamos abrir mão desses costumes que eram oferecidos pelo mundo. E agora devemos andar segundo a palavra do Senhor. nós não podemos nos conformar com este mundo como diz Romanos capítulo 12 mas transformarmos. Nós temos que sofrer esta metamorfose espiritual. Esta metamorfose tem que fazer parte da vida do crente. Ou seja, o crente precisa ter esta mudança. o crente precisa ter esta transformação para a glória do Senhor nosso Deus. No 2.2 diz assim Andaste segundo o príncipe das potestades do ar. Esta aqui é uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. A palavra do Senhor vai dizer que o mundo jaz no maligno. querendo ou não acreditarmos ou não o mundo jaz no maligno. Paulo escrevendo na sua carta 2 Coríntios capítulo 4 vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então o entendimento das pessoas estão sendo cegos para que a luz do evangelho não entre e não penetre. Mas também quando esta luz do evangelho entra o sobrenatural de Deus começa a acontecer. A transformação começa a acontecer. E com isso quem perde espaço é o inimigo de nossas almas. Por isso amados vamos valorizar a nossa salvação. Nós não andamos mais segundo o príncipe deste mundo. segundo o príncipe das trevas. Mas nós andamos segundo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo a obra que o Espírito Santo realiza nas nossas vidas. No 2.3 Paulo vai dizer assim Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí o comentarista vai dizer refere-se à inclinação para fazer o mal algo inerente à natureza humana. Irmãos fazer o mal é algo que faz parte da vida do ser humano. Não lá no início do Éden antes do pecado mas depois do pecado porque antes o que seria inerente ao homem era sempre fazer o bem e não o mal mas devido ao pecado o homem agora ele comete mais atos do mal do que atos do bem e isso é real. Tanto eu quanto você se nós não dominarmos os nossos sentimentos se nós não dominarmos as nossas atitudes ou se nós não tivermos o nosso caráter transformado pelo Senhor nós também fazemos isso aí é mais fácil a gente se alegrar com o mal e quando o bem acontece será algo normal então queridos que nós venhamos praticar o bem e esquecermos essa semente do mal que faz parte da nossa vida lembre-se aquilo que o homem alimentar dentro de você é que vai dominar a sua vida se você alimenta a semente do mal o mal vai dominar mas se você alimenta a semente do bem esta semente do bem também vai dominar a sua vida e a tendência é esta semente do bem fazer o que? fazer sombra aqueles que estão à tua volta mas caso contrário vai ser a semente do mal que vai estar também tocando o coração das pessoas pense nisso e observe se você está dando mais vazão a semente do bem ou a semente do mal não vamos andar como andava andávamos anteriormente mas agora andaremos como servos de Deus alguém que ama o Senhor alguém que tem um compromisso com o Senhor que Deus te abençoe chegamos ao final do nosso primeiro tópico e o desejo do meu coração é que Deus abençoe a sua vida que Deus toque no teu coração que Deus toque em você que você venha reconhecer que agora você precisa andar segundo o desejo do Senhor segundo a vontade do Senhor e você que está comigo tem participado dos estudos muito obrigado que cada dia mais você possa crescer juntamente comigo na graça e no conhecimento você aprendendo aí e eu aprendendo com vocês também que Deus nos abençoe peço a você que você possa se inscrever no canal aqui embaixo aqui embaixo se inscreva no canal acione o sininho curta compartilhe também nas suas linhas dos tempos das suas mídias sociais e ajude a divulgar esse conteúdo porque quanto mais nós fazemos isso mais nós mostramos para o Youtube que esse conteúdo ele é importante para a vida de alguém que Deus te abençoe querido e querida e eu te aguardo para o nosso segundo tópico daqui a pouquinho tá bom Deus te abençoe grandemente amém vamos então ao nosso segundo tópico que vai dizer sobre vivificados pela graça nós vamos falar sobre alcançados pela misericórdia e pelo amor divino vivificados vivificados por sua graça e também exaltados por sua graça diz assim então por ato de bondade e misericórdia estando nós ainda mortos em pecados Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça nós vamos ver então aqui alcançados pela misericórdia e pelo seu amor divino após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana começando com uma conjunção adversativa o apóstolo declara exultante ele vai dar um brato mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor e com que nos amou nós vimos que no início desta lição que os irmãos ali de de Éfeso estavam acostumados em estar nos teatros participar daquela vida ali social e eles estavam então acostumados com essa linguagem teatral da época e Paulo então sabendo disso Paulo vai procurar usar isso aí então no meio da sua fala no meio de uma fala de suspense quando ele fala que a humanidade está sob a ira de Deus ele vai então ir para o próximo ato no no 3 ele vai dizer olha entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também então Paulo neste ato da peça que ele está tratando com os irmãos da igreja de Éfeso ele vai falar isso mas no versículo 4 ele vai liberar uma outra um outro pensamento aquela peça aquele trabalho que ele estava falando aquela conversa que ele estava tendo com os seus leitores que iriam entender muito bem mas ele vai dizer assim olha mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou ele vai mudar o seu teor vai mudar a sua fala e aqueles irmãos então entendendo esta linguagem que Paulo estava usando e entender então que é misericórdia de Deus era maior do que as ofensas o erro e o pecado que eles haviam cometido como diz o nosso comentarista alcançados pela misericórdia e um dia pregando aos irmãos de nossos estudos lá da nossa igreja lá assembleia de Deus do Barroso eu pude dizer para os irmãos o seguinte que a misericórdia ela é um braço de Deus a misericórdia ela é um braço de Deus que faz o que que sai e alcança as pessoas e traz as pessoas pode ser que quando esse braço de Deus chamado misericórdia ele estende sobre a vida das pessoas pode ser que alguém saia fora desse braço mas todos que aceitam ser puxado por esta misericórdia olha irmãos vai alcançar uma nova vida com o Senhor por isso que eu e você nós devemos valorizar esse ato de amor esse ato de misericórdia esse ato exclusivo da bondade divina eu e você não merecíamos nós não merecíamos o que estava reservado para nós era o lago de fogo enxofre não por vontade de Deus mas pela atitude errônea do homem mas essa misericórdia ela nos alcança como diz Paulo Deus que é riquíssimo em misericórdia então queridos diz que a carta aos efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira Deus não se mostra apenas misericordioso mas também ele é abundante em misericórdia a misericórdia de Deus não é algo não é pouquinho a misericórdia de Deus não é em conta gotas a misericórdia de Deus é numa proporção é numa dimensão que nós não conseguimos mensurar tamanha esta dádiva do Senhor glórias a Deus então a Bíblia vai enfatizar que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então é este amor que vai fazer com que nós tenhamos essa certeza de fé de esperança de salvação de libertação através do sacrifício vicário do nosso Senhor lá na cruz do Calvário no segundo subtópico diz vivificados por sua graça se no primeiro nós somos alcançados por sua misericórdia e pelo seu amor divino agora no 2 nós somos vivificados por sua graça então diz assim descrevendo as dádivas dividamente concedidas aos salvos Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou o amor nos alcançou quando nós estávamos ainda mortos em ofensas aos romanos Paulo vai escrever porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores Deus não enviou Jesus depois que tudo já estava resolvido mas Deus envia Jesus enquanto nós ainda estávamos na condição de pecadores e distanciados da sua presença mas esse amor vai nos alcançar e esse amor vai nos levar a uma vivificação em Cristo vivificar viver de novo é uma definição mais simples desta palavra vivificar viver de novo agora lembre-se bem esse viver de novo não é segundo o seu pensamento nós nos deparamos com irmãos com pessoas que dizem assim na minha vida mando eu não mais na sua vida você não manda mais quem agora domina sobre a tua vida deve ser o pai o filho e o Espírito Santo que principalmente que tem o ministério atual na vida da igreja então você não tem mais o domínio sobre a tua vida quem domina agora é o Senhor e precisamos entender isso temos sim o livre arbítrio mas esse livre arbítrio precisa estar em ligação direta com Deus e não de modo a contrariar a vontade do Senhor então somos vivificados e somos vivificados em quem em Cristo se Cristo morreu e ressuscitou tornou a viver novamente todos aqueles também que estão mortos como lemos lá no primeiro tópico estão mortos nas suas ofensas nos pecados em Cristo também podem ser vivificados podem tornar a viver novamente se lembram da palavra que o Senhor disse para Nicodemos Nicodemos ô Nicodemos acorda aí meu filho necessário é nascer de novo nascer de que não mais não mais pela concepção humana mas nascer pela vontade do Espírito Santo pela obra do Espírito Santo ô maravilha de Deus então eu e você nós somos vivificados em Cristo no terceiro subtópico diz assim exaltados por sua graça fomos alcançados nós somos vivificados ou fomos vivificados e agora somos exaltados por esta graça o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançados por Cristo e qual foi os benefícios alcançados por Cristo aqui o comentarista vai dizer olha a ressurreição Cristo é feito então as primícias dos que dormem porque como falamos sempre Cristo morreu ressuscitou para nunca mais morrer aquele também que está em Cristo uma vez que ele já morreu para o mundo agora ele ressuscitou para uma nova viva esperança em Cristo oh que maravilha que benção quando nós temos esta certeza que benção quando nós temos esta convicção de salvação de libertação de transformação porque com Cristo recebemos então a benção da ressurreição a benção da vida eterna e a benção dos galardões que nós receberemos nos céus a galardão que espera a igreja a igreja receberá vários galardões você vai receber o seu eu vou receber o meu que unido vai ser muito presente que a igreja do senhor jesus vai receber e como nós dizemos nós dizemos sempre o seu presente o seu milagre também é o meu então o milagre do galardão que você receber que eu receber vai ser algo para nós compartilharmos em alegria mas não esquecendo que a melhor e maior alegria vai ser estar com o senhor lá na glória participar desta vida eterna participar deste momento de comunhão aí o nosso comentário continua dizendo desse modo ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de deus é o favor divino e merecido a graça então é o favor divino e merecido que é alcançados por aqueles que recebem essa graça é alcançados por aqueles que já receberam jesus como seu único salvador ou o seu salvador pessoal se deus quer salvar no coletivo deus quer tratar essa salvação agora no individual no particular primeiro a bíblia vai dizer que deus amou toda a humanidade perfeito mas agora deus espera que cada indivíduo desta humanidade o receba como senhor e salvador para que a sua graça para que a sua misericórdia seja perfeita seja completa para que a sua misericórdia possa então fazer parte da vida dessa pessoa desse irmão dessa irmã desse homem dessa mulher então a graça é o favor imerecido algo que nós não merecíamos mas é dádiva dádiva é o que? dádiva é dom dádiva é presente então a graça para mim e para você é um presente alcançado do senhor nosso deus que deus nos abençoe chegamos ao final do nosso segundo tópico deus de graça deus de condição de você reconhecer que foi alcançado por sua misericórdia que você entenda que você foi vivificado por esta graça e também que agora você é exaltado por esta graça para que? para viver uma vida de comunhão com o nosso senhor e salvador jesus cristo que deus te abençoe viva esta vida cristã com alegria viva esta vida cristã com prazer meu querido e minha querida irmã daqui a pouquinho nos encontraremos para o terceiro tópico e espero que deus continue falando contigo poderosamente que deus te abençoe e eu continuo pedindo a você se inscreva no canal acione o sininho dê a sua curtida compartilhe o conteúdo torne esse conteúdo abençoador na vida de mais alguém que deus te abençoe em cristo jesus e daqui a pouquinho então nos encontramos novamente para a conclusão desta nossa lição deus te abençoe amém amados chegamos para o nosso terceiro tópico e também a conclusão da nossa lição de hoje que está sendo maravilhosa quando está falando sobre a nossa libertação do pecado e também o modo como nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia do senhor nosso deus nesse terceiro tópico nós trataremos sobre a salvação não vem das obras irmãos e isso traz polêmicas para algumas pessoas para algumas religiões mas nós ficamos com o que nos ensina a palavra do senhor aí nós trataremos então sobre a graça como meio de salvação e também obras como evidências de salvação tá certo então diz assim a palavra aqui do do senhor nosso deus quando paulo vai escrever olha porque pela graça sois salvos sois salvos por meio da fé tá lá no capítulo 2 no versículo 8 a parte a então aos efésios paulo vai revelar que a salvação não depende de obras humanas não a salvação não depende da ajuda humana a salvação não depende de algo que o homem faça única coisa que o homem tem que fazer para a salvação é deixar que o senhor jesus deixar que a palavra do senhor entre a sua mente e como nós usamos aqui essa linguagem figurada de coração deixar que essa palavra venha ao seu coração que aonde nós entendemos que falamos que tem os sentimentos embora não seja mas falamos assim então deixar que essa palavra chegue ao coração é isso que o homem precisa fazer ele não precisa fazer mais nada porque senão irmãos se eu faço algo a mais para ser salvo eu estou anulando preste atenção eu estou anulando com isso o sacrifício de Cristo se eu coloco um outro fundamento que dê base a minha salvação eu estou anulando o sacrifício do meu senhor e eu não posso anular o sacrifício do senhor eu preciso ter em mente que o sacrifício do senhor ele foi eficaz ele é perfeito e eficaz não precisou e não precisa de mais nada para alguém ser salvo então diz assim no primeiro subtópico graça como meio de salvação a salvação diz o comentarista inclui a libertação da morte da escravidão do pecado e da ira vindoura ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em efésios capítulo 2 do versículo de 1 a 7 portanto a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte é a restituição do homem a comunhão com Deus uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como seu salvador então o que é salvação salvação é libertação da morte conta-se uma ilustração simples porém objetiva que um determinado lugar estava sofrendo com as cheias de um rio e a enchente estava chegando e aquela pessoa era um servo de Deus e ele colocou em seu coração o seguinte pensamento em sua mente em seu coração o seguinte o seguinte desejo e na sua mente o seguinte pensamento Deus vai me livrar e ele então vai para um lugar mais alto e ele fica Deus vai me livrar e de repente passa passa o bombeiro com o barco e fala moço vem aqui entre aqui que nós vamos tirar o Senhor daqui e ele fala Deus vai me livrar daqui a pouco outro joga uma corda para ele e fala segura essa corda agarra essa corda vem cá que nós vamos te tirar e ele fala Deus vai me livrar outro passa com o helicóptero e joga a corda para ele poder subir ali outro desce até ele e fala Deus vai me livrar queridos o homem perdeu a oportunidade de salvar-se porque desde a primeira vez Deus já estava enviando a salvação para ele então a salvação é o que é a libertação da morte quem é salvo está liberto da morte ah pastor então então pastor quem está salvo não morre mais irmãos Paulo vai tratar a morte como um sono Jesus também vai tratar a morte como um sono a Bíblia como um todo vai tratar a morte como um sono por quê porque é algo que a gente fecha os olhos aqui e já vai abrindo a eternidade com o Senhor é claro que existem processos que a mente humana não vai conseguir e aqui eu acredito que o mais renomado teólogo ele não tem como bater martelo para para dizer alguma coisa depois desta vida aqui porque para que isso acontecesse precisaríamos morrer e ir lá e voltar a viver novamente mas isso não nos será permitido então amados nós temos que ter esta salvação como a libertação da morte e depois a libertação da escravidão do pecado o pecado ele gera morte como diz a escritura Paulo vai escrever que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus e a vida eterna por Cristo Jesus o nosso Senhor está escrito lá na sua carta aos romanos então essa graça essa salvação nos liberta da morte nos liberta também da escravidão do pecado e da ira vindoura a ira vindoura é real ela vai acontecer ninguém está livre desta ira vindoura a não ser que receba Jesus como seu Senhor e Salvador porque caso contrário esta ira vindoura irá alcançar todas as pessoas lembremos do salmista quando ele vai dizer lá nos salmos que Deus por sua misericórdia por sua graça por sua bondade por sua grande obra o Senhor ele nos criou de forma maravilhosa como diz o irmão Davi o salmista Davi no salmo 139 Deus nos criou de forma maravilhosa Deus na sua infinita graça conhece o nosso sentar o nosso levantar conhece o nosso pensamento mas também vai dizer que Deus ele conhece todas as coisas vai dizer que se tomar as asas da alva se habitar nas extremidades do mar até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá diz também que nem as trevas podia esconder ele de Deus porque Deus ele conhece todas as coisas Deus ele conhece toda a nossa estrutura Deus ele sabe de tudo ele fala até se lá no seol ou lá no águias colocasse a sua cama o seu aposento o seu descanso o senhor também estaria ali ele fala também se subisse ao céu o senhor também estaria ali ou seja queridos há muitas especulações de construir moradas em Marte para poder escapar do que acontece aqui na terra há muita coisa muita coisa que já tem aí são casas são esconderijos escondidos debaixo da terra para abrigar os governantes os poderosos também debaixo do mar no oceano também existem tudo isso e o homem por não querer reconhecer a soberania de Deus ele pode até querer fazer isso mas aonde o homem estiver o senhor vai determinar a sua ira vai chegar lá se tiver habitação em Marte Marte vai ser abalado se tiver habitação é lá no fundo do mar vai ser abalado lá na profundidade da profundeza da terra também na profundidade da terra também aonde o homem estiver ele não vai conseguir escapar da ira vindoura a ira vindoura vai acontecer queira o homem acreditar ou não mas é a mais pura realidade a ira vindoura ela vai acontecer ela vai trazer ao homem o salário que ele está buscando o salário que ele está cada dia tentando trazer para a sua vida e o salário como já dissemos é a morte o salário é a morte de fato para que escapemos desta ira precisamos estar em cruzo na salvação em Cristo Jesus e fala então que essa salvação é o livramento do poder da maldição do pecado da morte aquele que aceita o Senhor o poder do pecado da morte já não domina mais sobre a sua vida a palavra graça é traduzida pelo grego Charles que significa favor e merecido nós sabemos disso né irmãos que a graça é o favor e merecido ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus foi Deus que deu o primeiro passo para a salvação deu o segundo passo deu o terceiro passo a ponto de enviar o seu filho para que pudesse nos salvar então é Deus sempre caminhando em direção do homem para que esse homem seja alcançado quando Deus estabelece a graça Deus agora vai como diz como diz ativar o livre arbítrio através da graça a pessoa vai conseguir a pessoa vai poder é receber de Deus ou não vai poder receber da parte do Senhor ou não a libertação a transformação da sua alma por isso que eu e você precisamos valorizar o sacrifício do nosso Senhor não vamos desmerecer a graça não vamos lançar fora a graça do Senhor e também amados não vamos pisar a graça mas vamos usar a graça para a nossa salvação que é o favor e merecido recebido da parte de Deus aí diz ainda todavia ainda assim o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos salvação e perdição sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida a graça pode ser resistida o próprio Senhor Jesus que é o agente da graça aquele que promove a graça aquele que promove a salvação ele mesmo foi resistido o mesmo o próprio Senhor o mesmo Senhor ele foi resistido as pessoas resistiram a sua mensagem resistiram a sua pregação resistiram a obra que ele estava realizando então a graça ela pode ser resistida infelizmente para aqueles que fazem isso tristeza para esses que procedem dessa forma esses que resistem a graça vão amargar a vida eterna longe do Senhor e Salvador no segundo subtópico vai dizer as obras como evidência da salvação Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação a primeira expressão isso vem isso não vem de vós e a segunda não vem das obras ou seja amados a salvação não vem de vós não vem de nós a salvação vem de Deus a salvação também não vem das obras como dissemos anteriormente porque seria fácil alguém fazer obras e por isso dizer assim eu já alcancei eu já não tenho mais compromisso eu já não estou mais compromissados com Cristo porque o que eu fiz eu já alcancei a minha libertação do pecado não amados não vem das obras para que nenhuma carne se glorie para que ninguém possa bater no peito eu fiz então sou salvo por isso não você e eu nós somos salvos pela graça de Deus como lemos lá que é o favor e merecido e outra coisa o crente não faz obras para ser salvo ao contrário o crente o servo de Deus ele deve fazer as obras porque já é salvo ele faz as obras porque ele já encontrou Jesus como seu salvador pessoal então o nosso irmão ele continua dizendo agora por meio de uma perspectiva positiva somos instados a andar fazendo boas obras não como meio para ser salvo mas como evidência da salvação então você faz obras como evidência da obra maior que Deus já fez na sua vida que foi salvar você que foi libertar você e eu e você podemos adorar a Deus porque fomos alcançados por esta graça e agora o que fazemos é para a adoração ao nome do Senhor é para que o evangelho seja programado para que o evangelho seja anunciado para que o evangelho alcance a vida de mais alguém esta graça ela é fundamental esta graça ela é um presente de Deus para todo aquele que o aceitar como Senhor e salvador pessoal a nossa conclusão da nossa lição vai dizer antes da regeneração eram os filhos da ira ordenados a perdição eterna por o ato do amor divino por meio da sua maravilhosa graça nós tornamos filhos por adoção essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras a partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus nosso Pai então as obras que você faz deve ter como finalidade a glorificação a Deus nosso Pai vamos glorificar a Deus através das nossas atitudes e reconhecendo o sacrifício do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário porque sem esse sacrifício a salvação seria impossível seria impossível que nós alcançássemos a salvação e a libertação da nossa vida por isso que através da palavra de Deus da Bíblia Sagrada nós encontramos esse caminho nós encontramos a salvação a libertação fiquemos com essa mensagem que essa salvação nos foi possível mediante a nossa vida com Cristo como disse como disse o próprio Jesus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará graças a Deus que nós fomos libertos por esta verdade que Deus te abençoe tenha um domingo de paz um domingo próspero diante do Senhor que esse domingo possa marcar a tua vida que você possa usufruir de tudo que a graça nos proporciona tá bom que você juntamente com a sua família seja ricamente abençoado e alcançado pela presença do Senhor você meu amigo meu irmão que vai estudar essa lição comigo eu desejo que você seja ricamente alcançado pelo Senhor nos ajude a divulgar o nosso canal se inscrevendo curtindo compartilhando o conteúdo e também dando o seu like e também pode postar também o seu comentário se você foi edificado se a palavra tocou o seu coração que Deus te abençoe e se o Senhor nos der graça nós estaremos na próxima semana estudando sobre a condição dos gentios sem Deus o que vai acontecer com os gentios sem a presença de Deus que Deus nos abençoe que você possa tirar o melhor dessa lição